Com o apoio do Governo do Estado do Pará e da Fundação Cultural do Pará, seja bem-vindo à Roda de Samba do Grupo Nossa História. A gente vai começar com o samba. Toda a Roda de Samba, a galera sempre pede. Tinha que ser uma do meu ítalo, Jorge Aragão. E você vai cantar com a nossa história, a nossa Roda de Samba. Você que tá no carro, pode mexer a cabeça. Você que tá em casa, chama a madame, cola lá no peito, vale aquela dançada. Eu não sei dançar, mas você sabe. Vamos de samba! Eu não sei dizer o que senti Quando eu acordei e não lhe vi Confesso que chorei, não suportei a dor É doloroso se perder um grande amor Mas alucinando eu fiquei Quando olhei o bilhete Que encontrei Estava escrito Num papel de palco Foi o que arrasou Meu coração Ainda me lembro bem Estava escrito assim Não me procurei Não me procurei Nosso amor chegou ao fim Ao fim Eu não sei dizer o que senti Quando eu acordei Quando eu acordei De mim Confesso que chorei Confesso que chorei Não suportei a dor É doloroso Se perder um grande amor Fui Mas alucinando Eu fiquei Quando olhei o bilhete E encontrei Que testo O que canso Num papel de palco Foi o que arrasou Meu coração Ainda me lembro bem Está escrito assim, não me procure Nosso amor chegou ao fim, ao fim Está escrito como papel de pão Porque arrasou meu coração Vai dar-me lento, vem Está escrito assim, não me procure Nosso amor chegou ao fim Não me procure, nosso amor chegou ao fim Não me procure, nosso amor chegou ao fim Bastante Um, um, um Não me procure, nosso amor chegou ao fim Tem o amor várias maneiras Que ultrapassam as fronteiras De qualquer reflexão Bem, pode ser uma fogueira E se apaga na primeira Breve chuva de verão Eu vi por amor sincero alguém Jurar a estrela da Bahia Buscar, já sabem oferecer Amém Quem um dia viu a dor Pousar E no sonho azul de amor Secar Toda fonte do prazer Tchau Amém 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh For o domínio da ilusão Que faz o mais duro coração Chorar no escuro uma luz Brilhar como um puro encanto assim Quem souber contar o segredo do amor Terá o sublime dom de revelar O princípio e o fim Vamos dar oção! Quem souber cantar com a gente Você que tá em casa aí Curte a nossa roda de samba Aproveita a roda de samba Vou tomar aquela gelada Vamos lá! Sem me conhecer Senti uma vontade louca de querer você Nem sempre sentei da loucura de uma paixão Sem me conhecer Senti uma vontade louca de querer você Nem sempre sentei da loucura de uma paixão Nem sempre sentei da loucura de uma paixão Faz tempo que meu coração não bate assim Não faz assim Pedi seu nome Não me negue a vontade de sonhar De sonhar os meus sonhos com você Despertando você Despertando pro seu adormecer Seria bom demais E quem me faz? Você não faz assim Faz assim Pedi seu nome Não me negue a vontade de sonhar De sonhar os meus sonhos com você Despertando pro seu adormecer Despertando pro seu adormecer Seria bom demais E quem me faz? Você não faz assim Lá, 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 Lá Não faz assim, nem disse eu não dormir Não me negue a vontade de sonhar De sonhar os meus sonhos com você Respetando pro seu adormecer Seria bom demais, que bem me faz com você Não faz assim, nem disse eu não dormir Não me negue a vontade de sonhar De sonhar os meus sonhos com você Respetando pro seu adormecer Seria bom demais, que bem me faz com você Não faz assim, nem disse eu não dormir Não me negue a vontade de sonhar De sonhar os meus sonhos com você Respetando pro seu adormecer Seria bom demais, que bem me faz com você Grupo Nossa História Começando a rola de samba Quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho O nosso Instagram Não esquecendo do Insta, que é importante Arroba Nossa História PA Nosso Facebook Grupo Nossa História Pará Mas vamos de samba, vamos de pagode Vamos relembrar algumas canções Vamos lá Você tá em casa Canta essa com a gente Curtiu um pouco dessa viola aqui Boa vontade Ai ai Não fala nada Deixa tudo assim por mim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real Nas minhas mentiras E assim não faz mal E assim não faz mal não Noite e dia se completam Nosso amor e onde é dentro Eu te imagino, eu te conserto Faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior função de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Meu prazer São canções que com certeza Faz a gente lembrar de muita coisa Não vem agora Com essas insinuações Não vem não Dos seus defeitos Ou de algum medo Não vão Será que você Não é nada que eu penso Também se não for Não me faz mal não Não me faz mal não Noite e dia se completam Nosso amor e onde é dentro Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você Minha maior função de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Meu prazer Não vem, não vem, não vem Não vem agora Não vem, não vem, não tem Não vem, não tem sentido quiser, eu tiro a roupa pra você, minha maior afeição de amor, eu te recriei, só pro meu prazer, só pro meu prazer, 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 mostro disposto a esquecer seu rosto de vez e acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Vou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Vou numa casinha de saber De saber De saber De saber Não estou disposto A esquecer sorte de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Ou numa casinha de saber Ou numa casinha de saber De saber De saber De saber Vamos fazer o seguinte Vamos de samba Ficou filé Ficou filé Ficou filé O papai da minha Dizem 1290 O papai da maior volução Dessa mesa Abdiquei da minha vida só Me seduziu O teu olhar que me rodeou Sem dó Enquanto a mim Será você a cura Pra essa dor Que está aqui Um coração que sofre por amor Tão linda e tão mulher A cura pros meus olhos Que o destino traçou Perdão, me deixe em paz Sou eu sua doença Você é minha cura Razão do meu viver De quem tanto procura Amor, eterno amor Eu quero ouvir sua voz Um quarto a sussurrar De cavar o coração É esse levanteio que eu sempre quis Pra nós tão linda Tão linda e tão mulher A cura dos meus pais Que o destino traçou Que não me deixe em paz Sou eu sua doença Você é minha cura Você é minha cura Você é minha cura Razão do meu viver De quem tanto procura Amor, eterno amor Eu quero ouvir sua voz Um quarto a sussurrar E cavar o coração É esse o demoneio que eu sempre quis Pra nós Momentos Momentos de paixão Uma ternura que jamais senti Será em vão Qual o melhor caminho a seguir Amar, amém Amar, amém Abidiquei da minha vida só Me seduziu Me seduziu O teu olhar que me invadiu Sem dó Enquanto amo Será você a cura pra essa dor Que está aqui Num coração que sofre por amor Tão linda e tão mulher A cura por meus olhos E o destino traçou Que não me deixe em paz Sou eu sua doença Você é minha cura Razão do meu viver De quem tanto procura Amor, eterno amor Eu quero ouvir sua voz Um quarto a sussurrar E cavar o coração Esse demoneio que eu sempre quis Pra nós Esse demoneio que eu sempre quis Pra nós Esse demoneio que eu sempre quis Pra nós A gente selecionou algumas músicas Sempre tão rolando a roda de samba Todo mundo já ouviu, todo mundo conhece Pra curtir junto com a gente Nada, vou puxar uma aqui Do HD Faz o tempo que o do HD não faz uma busca Qualquer coisa me ajuda Quem é só pegando, vai? Quem é só pegando, vai? És inigualável na arte de amar Sou tão feliz que até posso afirmar Jamais me enviar Jamais me enviar um amor assim E a gente selecionou um amor assim E a lua vai E a lua vem que a luz se ilumina E o sol para nos aquecer Mas quando a brisa da manhã chegar Irá fortalecer da manhã E a lua vai que a luz se ilumina E a lua vai que a luz se ilumina E a lua vai que a luz se ilumina E o sol para nos aquecer É Inigualável na arte de amar Reba a nossa história Já faz de mim um amor assim Renascer de dentro de mim Um sentimento que eu sepudei Foi desamor ou sofrer Confesso que chorei Foi o curso de você Abriu meu coração E me deu-se de novo a paixão E outra vez me fazer sorrir A solidão se afastou em frente Tudo que eu quero é ir mais além Hoje encontrei o amor Com a vida estou de bem E a lua, e a lua vem a nos iluminar E o sol para nos aquecer Pois quando a brisa da manhã chegar Irá fortalecer ainda mais A união Vou sonhar Então, e a lua E a lua vem a nos iluminar E o sol para nos aquecer Pois quando a brisa da manhã chegar Irá fortalecer ainda mais Eu vou Vou sonhar E vão Eu vou Vou sonhar E vão Vou sonhar E vão Eu vou sonhar 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 Namorado Namorado Amor você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor Eu vou sonhar Eu vou sonhar